Oi virginianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu e Virgem, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, tá? Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom? É um vídeo semanal, está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, que é a energia do mês de agosto, outro vídeo, tá? Então quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro, tá bom? Virgem, pode ser que não seja para você leitura, nem toda a leitura vai ressoar, tá? Tem que estar ciente disso, tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter, Meio do Céu, tem que fazer uma pastral para saber, tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem uma pastral. Tava... Como é que fala, gente? Os lírios no fundo do baralho, tá? Vamos usar o Lenormand. Gente, para quem é novo no canal, eu faço live toda terça, quarta e quinta... Desculpa. Terça, quinta e sexta e domingo para leituras pessoais por vinte ou vinte e quatro reais, tá? Se quiser fazer uma leitura comigo, é só aparecer na live, tá bom? Os horários estão na descrição do vídeo. Vamos lá. Carta do Cavaleiro, Carta do Coração, Chicote, Carta do Urso. Ó, tem uma casa aqui, tem um sol. Olha, virgem, eu tô sentindo aqui que a maioria de vocês é romance, tá? Eu tô sentindo que você quer oferecer amor para uma pessoa, só que tem uma pessoa que não tá morrendo de ciúme de você. Muito ciúme. De você ou da pessoa que você quer oferecer alguma coisa. Então, aqui tem uma coisa de três pessoas na energia aqui, tá? Gente, se você for essa pessoa que é a pessoa que oferecer amor, você tem que entender o seguinte, virgem, essa leitura não é para todo mundo, tá? Cuidado com ilusão. E não é chamar gêmea, não existe chamar gêmea. Sempre vou dar esse sermão no início, tá? Se for romance mesmo e você acha que é a terceira energia, essa pessoa que quer receber esse amor, essa pessoa que oferece amor, é uma pessoa que é legal, virgem, não é embuste não, tá? Então, não é chamar gêmea porque essa droga não existe. Não, é uma pessoa que é legal, que vale a pena, é uma pessoa maravilhosa. E assim, né, gente? Vocês têm que entender que às vezes a pessoa pode afastar de você porque não tá afim. Então, não é para todo mundo. Às vezes, não é para você. Se a leitura tá tudo bem. Eu sempre vou falar isso porque eu tenho que também ser responsável com leituras assim. Tá bom? Então, não é para todo mundo. Tá? Vamos considerar que você é a pessoa da leitura mesmo. Tem uma pessoa que tá morrendo de ciúme. Não quer que você ofereça amor pra essa pessoa, espere essa pessoa em namoro. Aí eu não sei o motivo. Que negócio? Tá com ciúme de você ou da pessoa que você tá afim. Tá bom? Tá óbvio aqui. E é um ciúme que tá meio doentinho. Tá com esse chicote aqui. É uma pessoa que acha que é capaz de fazer qualquer coisa pra não deixar você ficar com essa pessoa. Aí, como você pode ser qualquer pessoa na leitura, porque a leitura pode te espelhar, você pode ser a pessoa que tá com ciúme, não te conheço. Pode ser essa pessoa que oferecer amor ou a pessoa que tá pra receber amor dessa pessoa aqui. Tá bom? Vamos lá pro Sacred Destiny. Ó. Curando um caos. Enfim, vamos ver aqui. Vamos lá. Proteção. Proteção e a carta do Oportunidade. Eu tô sentindo que essa conexão tem uma certa proteção divina, mas que essa pessoa não vai conseguir atrapalhar não, tá? Vou tirar aqui o The Soul Journey. Relacionamento. Eu sou atraído por aquelas pessoas que servem para o meu crescimento pessoal. Essa carta fala de você se conectar com pessoas que vale a pena, que queiram o teu bem. Aí, gente, olha só que coisa engraçada, né? Pessoas que queiram o teu bem. Pode ser essa pessoa que tá com ciúme aqui, que não quer que você fique com alguém, é uma pessoa que você confiava. Só que ele tá tentando jogar sujo aqui. Tá? Imaginação. Eu abraço os aspectos criativos da minha mente. Tô sentindo uma pessoa tentando fazer de tudo pra atrapalhar, de tudo possível e impossível. Vamos ver aqui com o tarô. O julgamento é a hora da verdade. O julgamento é a hora de você ver a verdade. Vamos lá. Roda da Fortuna. É, aqui já tem uma... Tô sentindo uma coisa de encontro destinado, não sei. Namorados com a Roda da Fortuna. Essa conexão aqui, pra quem tá ressoando, é uma conexão que já tá... Tem uma proteção divina, essa conexão. O universo não vai deixar essa pessoa atrapalhar, não. Vocês vão... Eu sempre falo que as conexões bonitas ficam juntas simplesmente por merecimento. Porque você mereceu uma pessoa legal na tua vida. Essa pessoa também te mereceu. Tá? É uma justiça divina vocês ficarem juntos. Eu sempre deixo isso bem claro. Porque tem gente que acha que você é metade da alma da pessoa, tem um contrato espiritual. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, aqui já tá destinado porque vocês mereceram. Já aprendeu tudo que tinha que aprender pra essa conexão vir pra tua vida. Entendeu? Então, essa pessoa não vai conseguir tirar. Entendeu? Mais uma. É namorado. Tem uma forte conexão aqui. Com julgamento. Julgamento também fala de karma. Vamos ver aqui com tarô comum. Oito de ouro, fundo do baralho. Vamos lá. Roda da Fortuna. Oito de espadas. Padre de espada. Ó, padre de espada, corda de espada vem dizer o seguinte. Provavelmente, essa pessoa tentou te convencer a não ficar com a pessoa que você queria. Uma das formas dessa pessoa tentar atrapalhar essa conexão foi tentar te convencer a não ficar com a pessoa. Porque a carta do outro de espada pode simbolizar enfiar a caraminhola na cabeça de alguém. No caso, na sua aqui. Tá? Aqui, gente, você pode ser essa outra pessoa, tá? Essa pessoa que é cavaleiro que oferece amor, tá? Três de ouro. Três pessoas. Eu falei aqui. Padre de ouro. Três pessoas. Aqui, gente, se você for uma terceira energia, eu já tô falando isso há muito tempo, virgem. Se você for uma terceira energia, muito provavelmente, pra maioria de vocês, essa pessoa agora é você. Essas duas pessoas aqui. Tem uma disputa pelo seu amor aqui. Entendeu? E tem uma pessoa que é a que vai ficar com você, que merece você. Tu cinco a outro não é uma opção muito legal, não. Aqui tudo... Essa três de ouro com paz de ouro é pra me dar uma sensação de três pessoas que a gente oferecer alguma coisa sólida. Duas pessoas, quer dizer. São três energias. Tem outra pessoa apaixonada por você aqui. Uma disputa pelo teu coração. Só que tem um que joga sujo. Obviamente, não é a pessoa que você tem que ficar. Mais. Quatro de ouro com cinco de ouro. Quatro. Quatro. Sete de espada no fundo do baralho que é a carta da sabotagem, da mentira, da traição. Estou falando que tem uma das partes que joga muito sujo. Sabe? É uma pessoa capaz de fazer de tudo pra atrapalhar essa conexão com essa pessoa. Gente, algum de vocês isso aqui está acontecendo nos bastidores e você nem está sabendo. Se você for terceira energia, você não está sabendo. Algum de vocês tem uma pessoa que estava afim de você te olhando de longe. e foi contar pra esse amigo aqui, uma amiga que está afim de você e vê se a pessoa ajudar. Ficou atrapalhando. Ficou falando pra essa pessoa desistir de você. Então, algum de vocês não estão sabendo o que está acontecendo, mas está. Vocês vão descobrir. Vão descobrir a sacanagem, inclusive, que essa pessoa que fez pra essa pessoa que legal não querer ficar com você. Quer dizer, desistir por um tempo, mas não ia conseguir. Quatro de ouro e cinco de ouro é uma pessoa fechada, não quer perder, eu não quero perder. rei de ouro e a rainha de espadas. Tem de paus o que você quer dizer? Alguma pessoa vai me falar com você. Imperador, rei de ouro e a rainha de espadas. Três pessoas. Esse imperador aqui, que é esse cavaleiro que é a pessoa que vai ficar com você. Imperador, uma pessoa linda, mesmo se for uma mulher. Uma pessoa linda. E daqui tem um, esse cara aqui no meio. Então, a maioria de vocês é um homem, fala que são dois homens e uma mulher mesmo. Pode ser três homens, três mulheres, duas mulheres e um homem, vocês sabem, né? Esse cara aqui no meio aqui de vocês aqui, querendo atrapalhar. o diabo. Gente, essa pessoa é muito maldosa. É capaz de tudo mesmo. É capaz de tudo. Nossa senhora, gente. Já a abamacata que também fala, é uma pessoa maldosa. Uma pessoa maldosa. Entendeu? Enamorados. Tem uma pessoa que, vamos considerar que você é terceira energia, porque acho que a maioria de vocês é mesmo. Até pelas leituras que eu faço nas lives, para quem está ressoando essa leitura aqui, nas lives aparece a situação para um monte de gente. A maioria de vocês, vocês são a terceira energia. É uma pessoa que quer te pedir namoro. É algo sólido aqui. Só que tem uma pessoa aqui no meio que eu não... As duas pessoas que querem te pedir namoro. Querem namorar com você. E duas pessoas apaixonadíssimas para você, virgem. Apaixonadíssimas. Diabo. Eu quero oferecer algo sólido, mas eu vou jogar sujo. Eu quero passar na vida. vendo quem está na frente desse cavaleiro aqui? É isso aí, gente. Aí você vê que é uma pessoa que não deve cruzar. É uma pessoa que é desonesta. Isso aqui claramente não era para ficar na sua vida mesmo. É uma pessoa desonesta fazer isso. a carta fala de pedido de namoro também. E aqui, gente, tem uma coisa de casa aqui. Não sei se as duas pessoas que são casadas com alguém, uma... A pessoa que tem com outra pessoa que é capaz de sair de casamento para falar com você. tá? Eu preciso de uma coisa de sair de casa. Rei de espada com cavaleiro de pai. E tem uma pessoa que vai para o tudo ou nada. Eu preciso... Esse urso aqui é uma pessoa que está com ciúme aqui. Eu preciso passar na frente desse cavaleiro. Eu vou para o tudo ou nada. Eu vou procurar essa conexão. Eu vou falar com essa pessoa. Então, aqui, se você for a terceira energia, essa pessoa aqui que está se colocando no meio vai tentar falar com você. Vai para o tudo ou nada. Vai tentar marcar algo com você. Ou pode ser uma pessoa... Porque claramente as três pessoas se conhecem aqui. Vai passar na frente da outra pessoa. Né? Será que é de espada o rei da comunicação? Nove de ouro. O que mais? rainha de ouro que eu te pedi namoro. Virgem. Que mel é esse que você passou em você? Virgem. Me diz aí. O mago. Essa rainha de ouro é esposa. Alguém quer te assumir. O julgamento. O dois de copas. É isso aí. É, Virgem. Mas tem uma que está destinada para você já porque vocês merecem ficar juntos. É uma conexão que vai vir para a tua vida porque você mereceu. Entendeu? Você mereceu. A imperatriz. É, ó. Imperador é a imperatriz, gente. Estou falando. Temos o imperatriz com o imperador, gente. Quando sai o imperatriz com o imperador é um casal que se merece ficar junto. O casal maduro. Pode ser dois homens e duas mulheres. O casal maduro. Um casal... Aqui é um relacionamento que vai ser muito feliz. As pessoas se respeitam. as pessoas confiam uma na outra. São duas pessoas maduras. Gente, o imperador e a imperatriz estão acima dos reis. Aqui é um relacionamento que você vai ter paz, Virgem. Por isso que eu gosto de bater nessa tecla porque muitos de vocês pensam que leitura assim é para embuste que vocês têm que largar de uma vez por todas. Entendeu? Esses relacionamentos que eu falo no meu canal são relacionamentos de merecimento. Aqueles que vêm para trazer paz. Você vai se sentir amada ou amado aí. Entendeu? Uma pessoa que é tão linda quanto você e vai te respeitar. Tá bom, gente? Aqui temos um casal. Mas não vai conseguir, gente. Não vai conseguir. Vamos lá, mais uma. Seis de copo com oito de pauzinho invertido. Aqui todo mundo se conhece. você deve estar vendo a leitura, Virgem. Algum de vocês já sabe quem é. Algum de vocês estão assim. Não é para mim. É sim. Algum de vocês é sim. As duas pessoas você conhece há muito tempo. Inclusive, você daqui principalmente. Eu acho que essa pessoa falsa é a que está mais perto de você. Essa pessoa falsa aí. Seis de copo, eu falo de uma pessoa que você conhece há muito tempo. Só que uma pessoa... Essa pessoa falsa aqui, você vai descobrir um lado dessa pessoa. Algum de vocês é até uma pessoa que você considera amigo ou amiga. Podre. Essa pessoa. Podre. Oito de pauzinho invertido. fala de corte de comunicação. Então, aqui pode ser... Essa pessoa já está querendo investir em você. Vai por tudo ou nada. Está passando a frente desse aqui. Furar o olho mesmo. Oito de pau fala de troca de mensagens. Está também para mim. Ele invertido. Está falando para você tomar cuidado. Se você perceber essa pessoa e cuidado com essa pessoa que for falar com você. Trate bem. Mas cuidado com essa pessoa que for falar. Está. Tem uma maldade aqui. E oito de pau fala de coisas rápidas. Ela é invertida. Pode falar de muita rapidez. Então, a pessoa que quer é correr atrás porque tem medo. O sol faz sucesso. Enfim. O julgamento. As de espada ou as da verdade ou as da vitória e o que mais? Às vezes você vai saber a verdade. Você se apresta e vai saber a verdade. Roda da fortuna. Tem uma coisa destinada aqui. É destinada se a pessoa se ferrar. Vai quebrar a cara. O universo... O que eu falei, proteção, está dizendo aqui, Vindica, essa conexão com essa pessoa tem uma proteção divina. Quando está destinada para o merecimento, já tem uma proteção divina. Essa pessoa não vai se quebrar a cara aquela desesperada que não vai conseguir. Não vai conseguir. Vou só dar uma pausa aqui rapidinho. Ah, gente, às vezes eu dou pausa para o negócio de Olimpíada. Vejo mesmo. Aí de espada você vai descobrir a verdade. A verdade já está destinada a aparecer. Aí, minha filha, se for uma pessoa perto de você, que é uma pessoa perto de você, você não vai imaginar que uma pessoa pode ser tão podre assim. Muito provavelmente essa pessoa para tentar atrapalhar essa conexão com o diabo ali pode ter falado mal de você para essa pessoa. Falando mentido para essa pessoa. Porque eu acho que para a maioria de vocês essa pessoa que é a mais próxima obviamente essa pessoa que te oferecer algo essa pessoa te conhece. Entendeu? Mais uma aqui. A torre. O cavaleiro de ouro. A casa vai cair para essa pessoa um mago, gente. Não tem jeito, não. Tá? Mago fala de materializar alguma coisa. E a torre com o cavaleiro de ouro, gente. Cavaleiro de ouro também pode falar de oferecer algo só. Da torre a casa vai cair. Da mago com a espada com a torre, gente. A casa vai cair. É destinada a verdade aparecer. O universo não ia deixar. Tem uma proteção divina. Eu já falei aqui. Tá bom? Mago vai materializar sim. E a carta da... da aliança me fala de namoro mesmo também, tá? Aliança pra mim é uma carta muito forte. Não é a paquerinha, não. Eu quero formar uma aliança com você. Pra finalizar o tarot, gente, eu vou logo pro anjo do romance, tá? Tá muito romance mesmo. A imperatriz, né? Tinha que sair. Já está o imperador. O sete de ouro com dez de pausa. É, o imperador e a imperatriz aqui, ó. Até a pessoa ficar chupando o dedo aí. Entendeu? Pra essa pessoa sabotadora, é muito difícil. É a pessoa que está apaixonada por você mesmo. Só que não justifica fazer isso, né, gente? Obviamente, essa pessoa vai ficar com um karma pesado aqui. O julgamento também fala de karma. É a hora do julgamento. Entendeu? Então, por exemplo, se essa pessoa agisse de uma forma correta, pô, eu estou apaixonada por um cara que, sei lá, uma pessoa que o meu amigo gosta. Eu vou sofrer, sei lá, eu vou me afastar por um tempo, até esquecer. Agora ficar trapaceando, furando o olho de propósito, manipulando. Entendeu? Aqui teve uma manipulação, virgem. Essa pessoa acho que até mentiu de você pra pessoa. Não dá, né? Falou mentira de você, o sol aqui, você vai acabar com sucesso. Meio que isso, tá? Sete de pausa com sete, dez de ouro. Sete de ouro com dez de pau fala que tem um momento de espera aqui. Acho que essa pessoa quer falar com você, essa pessoa vai falar com você sim. Sete de copas, confusão e o diabo. Aí a casa vai cair pra essa pessoa o diabo. Até a pessoa ficar aqui chupando o dedo, chupando o dedo mesmo. Sete de copas, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei o que fazer, vai quebrar a cara. Sete de copas é assim, não sei mais o que fazer. Vou ficar sem a opção de sacanear vocês dois aqui. Aí, gente, se for uma pessoa perto de vocês, que a maioria é, pode até ser, porque eu não sei a condição da situação. Por exemplo, se é uma pessoa que mora perto de você, uma pessoa que trabalha, perto de você, trabalha com você, vai ser obrigada a ver vocês dois juntos ainda. Vai ficar com essa cara de boba aqui, com o diabo. Enfim, vamos lá pro anjo do romance, porque é romance mesmo, né, gente? E você tá aqui, né, Virgem? Um mundo da lua. Eu abri que tá lá cheirando essa rosinha aqui. Você atrai amor romântico quando vive o momento presente com plenitude. Você atraindo amor, por quê? Porque você se dá valor. Essa carta, pra mim, é a carta da imperatriz nesse baralho aqui, mesmo se for um homem. Aqui é um merecimento pra você se dar valor pela pessoa que você é. Você atrai amor romântico quando vive o momento presente com plenitude. quando ela tá falando que tem uma independência que, principalmente se você for mulher nesse mundo machista, que é muito machista ainda, tudo isso conta pro universo te dar uma conexão bonita. Entendeu? A pessoa honrada, a pessoa honesta, cheia de valores. Eu abri e já tava essa carta. E você tá aí, até vai que ela tá cheirando lá rosinha, tipo assim, nem sabe o que tá acontecendo. Nem sabe o que tá acontecendo. Enfim, vamos lá. Anjo do romance. Reconciliação. Alguém do seu passado só voltando para a sua vida. Gente, vamos parar com esse negócio de ficar achando que é sempre ex. Não. Reconciliação. Pode falar de uma pessoa que você conhece há muito tempo, tá voltando para a tua vida, mas dessa vez, como um par romântico, algum dia vocês nunca tiveram nada com essa pessoa. Essa carta fala disso também, tá? Ainda mais se for ex-embuste, ex que só te apurrinhou a vida. Essa pessoa é pra você deletar da tua vida. Não é pra você insistir, não. É que tem gente que vê a leitura assim, gente, tá com uma conexão que é infeliz, só porque tá apaixonada tá achando que tem uma conexão forte com o universo que vai ficar incentivando a permanecer de hipótese alguma, hipótese alguma. pra você largar essa pessoa. Química é uma grande atração magnética que tem uma forte conexão mesmo. Energética também, né? Criança. Sua vida moral está sendo influenciada por crianças. Aqui pode simbolizar que você conhece uma das partes, pelo menos as duas partes desde a juventude. essa cara também fala isso aí. Eu tô achando que é mais isso. Não é coisa de filho, não. É mais isso. Mais um aqui. Confiança. Essa situação necessita que você tenha fé, amor, não correspondido. Não há química suficiente para que esse relacionamento dure. Essa pessoa tentou atrapalhar a tua conexão com essa pessoa e já atou porque você já não ia ficar com a pessoa mesmo. Você não ama essa pessoa. você vai amar a outra se você não conhece ainda ou não sabe quem é a pessoa. Tá bom, Viz? Então fica aí em alerta. Apareça na live. Amanhã tem live. Um e-mail, duas horas da tarde para leituras pessoais. Já peguei um monte de leitura pessoal essa situação que as pessoas não estão nem sabendo que tem essa situação nas bastidores. Muitos de vocês não sabem o que está acontecendo. Tem uma conexão já na tua energia mas você nem imagina. Tá bom? Tá com cola aqui, gente. Tá bom? Então é isso. Deixa nos comentários a situação de vocês. vejo outro vídeo também desse lançado hoje para vocês. Aqui é o bônus e amanhã se quiser participar da live bota aí a alarma no celular para não esquecer. Por R$20,00 ou R$24,00 está muito barato. Tá bom? Então é isso, gente. Beijinho. E aí E aí E aí E aí